Seus olhos que fascinam logo, me estremeceu Meus amigos falam que eu já sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você guardou Por isso que eles falam que eu sou desconfusador E digo que ela significa pra mim Ela é o morango aqui do Nordeste O salto não existe, o seu caba da peste A cabeça de cor e cancão Não quero ver o enço branco da partida Não condenemos ao maltrágio nossa vida Por meu amor, por nosso amor Aqui te peço E espera Ainda tenho as minhas mãos na primavera Quero cumprir-te com carícias e quimeras Eu me reço, eu me reço, eu me reço Não mereço Espera um pouco, um pouquinho mais Para que eu te mostrei A felicidade Espera um pouco, um pouquinho mais Eu morreria sem te ver Espera um pouco, um pouquinho mais Para que eu te mostrei Para que eu te mostrei A felicidade Espera um pouco, um pouquinho mais Eu morreria sem te ver Espera, eu também Espera 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 Não vá agora, não vá leve-se à loucura Não, mas isto não é! Fica comigo, eu te amo, com outra cura Brilhadeira, pegou o meu laço Eu sou reino com paz, que prazer levantou Levantou do meu poeira Poeira, poeira Levantou do meu poeira Chegou o meu poeira, não vá no pé prazer O amor que não é brincadeira Pegou o meu laço Eu sou reino com paz, que prazer levantou Poeira, poeira Poeira, poeira Levantou poeira Eu quero ouvir mais de uma vez Poeira 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 Levantou poeira Auf-ombem-na-no-no-no-no-no-no-no-no-no Poeira Dois adolescentes pela barroca Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonada Este amor é tão grande Estou apaixonada e só penso em você, adolescente Estou apaixonada Este amor é tão grande Estou apaixonada e só penso em você, adolescente Agora em inglês Estou apaixonada e só penso em você, adolescente Estou apaixonada e só penso em você, adolescente Estou apaixonada e só penso em você, adolescente